A Jai também tem espaço para a solidariedade. Na primeira semana acadêmica do curso de tecnologia em redes de computadores, um grupo de alunos decidiu fazer uma boa ação. Entre as atividades da semana acadêmica, foram realizados minicursos. Para se inscrever, os participantes precisavam doar 1 kg de alimento não perecível. E a iniciativa contou com um número expressivo de alunos do curso. Ao todo, foram arrecadados cerca de 100 kg de alimentos. E a entidade escolhida para a doação foi a Turma do WIC. A ideia surgiu através do diretório acadêmico do curso. E aí já é uma ideia de outros grupos, como a Tchelinux, que faz assim também. E aí nós decidimos seguir mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Em função dos minicursos, fazer uma doação de alimento, já para incentivar o pessoal a ter essa ideia de colaboração, de doação, para ser doado por alguma instituição. A Turma do WIC sobrevive através de doações da comunidade. A iniciativa é um estímulo para quem trabalha no centro de convivência. É muito bom, ficamos felizes. Esses gêneros que vêm são coisas a menos que têm que ser compradas. Eu tenho controle da estoque, a gente mantém a data de validade, vai usando primeiro aqueles que vão vencer primeiro. Para quem fez parte da organização, este pequeno gesto faz a diferença. Eu sinto muito feliz por ter não só doado, tanto quanto participado da organização. Como se fosse uma pequena ação, como ajudar uma pessoa necessitada a atravessar a rua, tu organiza eventos e arrecada alimentos para instituições. Que fique o exemplo para outras iniciativas como essa. Que sirva de exemplo, porque é uma coisa tão simples e que pode ajudar bastante.